E aí, pessoal, beleza? P.A. Ganari trazendo pra vocês um videozinho bem rápido aqui pra falar um pouco do boss da 4.2 que vazou, vamos dizer assim, a gameplay dele. Vocês estão vendo? Nossa, gameplay vai dar pra jogar com o boss? Não. Falou um pouco da batalha mesmo. Vazou um videozinho, já coloquei lá no Discord. Mano, e pra quem tem medo dessas coisas, principalmente aquele pessoal que tem medo de talossofobia, misericórdia. Sério, vocês têm que ver aquele boss. É literalmente uma fucking baleia gigante. É o narval do abismo. E logo na intro dele mostra-se um buraco aberto, que seria acho que a passagem pro abismo, e ele saindo de dentro desse buraco. Mais ou menos igual o rei canino dourado, né? Aquele cão da fenda que abre uma fenda assim e ele sai. Mas eu achei muito da hora os golpes desse bicho, principalmente um que ele vem com a bocona aberta pra tentar engolir a gente. Quem quiser ver, já corre lá no Discord, dá aquela olhada, já comenta aí o que vocês acharam. E por hora eu fico por aqui. Valeu, falou e até a próxima.